Davi Visco, qual a dica para quem quer fechar jobs no exterior? Como ganhar confiança de cliente quando você não está presente de forma integral no trabalho? Eu trabalho, já trabalhei com clientes dos Estados Unidos, trabalho com clientes do Canadá. Eu acho que você tem que ser uma pessoa, tem que demonstrar a experiência. Se você quer fechar trabalhos no exterior sem portfólio, é impossível, tá? Se você não começa a mostrar o portfólio, você não vai fechar trabalhos, entendeu? Tem um processo para ser feito. Raramente você vai conseguir um trabalho, ao menos seja alguém que você conhece já, sem estabelecer um portfólio interessante, né? Se você não está presente, cara, não é um problema. Porque hoje os trabalhos, você vai definir um prazo para entregar, você vai definir uma pipeline do desenvolvimento do projeto. Tudo isso você não precisa estar presencialmente. Todo o Garden Pulse foi desenvolvido comigo remotamente. Eu tenho casos de clientes, como a galera do Gravity Heroes, a galera da Sinergia, que eu encontro porque eles estão em São Paulo. Mas essa é a exceção à regra. Normalmente um projeto desse é tratado de forma remota, entendeu? A gente vive um paradigma completamente diferente da sociedade em termos de trabalho. Em tecnologia, todo mundo que trabalha com tecnologia já está trabalhando remotamente. Você não precisa mais estar do lado da pessoa. É só você estabelecer uma rotina e um processo de trabalho onde você vai ter que ter contato com a pessoa para tirar suas dúvidas, para gerar essa confiança de que o trabalho vai sair. É só você... Você quer gerar confiança, tem que dar confiança. Muito obrigado por assistir esse vídeo da Game Audio Academy. Não se esqueça de comentar. O seu comentário é o maior presente que a gente pode receber para eu saber se está indo tudo bem ou se não está indo tudo bem. Se puder também avalia, né? E nem de ver os vídeos que estão aparecendo aí na tela para você com mais conteúdo sobre áudio para games. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo! Tchau! Música 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 Música